Também no campo de investigação, essa é uma investigação parlamentar, como representa qualquer CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, essa curiosa pelas pessoas envolvidas. A gente está falando de artistas, alguns deles globais, vocês estão vendo aí na tela, CPI, a prova quebra de sigilo bancário de Tata Werneck, Cauã Reimond e Marcelo Tass. Os três são investigados pelos parlamentares, pela CPI, por conta de um esquema de pirâmide financeira, é a CPI das Pirâmides Financeiras, essa CPI em questão, não se confunda, não estou falando da CPMI dos Atos Golpistas ou da CPI do MST, que são as duas que estão mais em alta no noticiário nos últimos meses. Essa CPI das Pirâmides Financeiras aprovou ontem, quarta-feira, a quebra do sigilo bancário dos três artistas que vocês estão vendo na tela. Eu vou colocar para ilustrar, mas eu nem vou dar play aqui no vídeo, mas para ilustrar, até porque tem legenda também, vocês podem ir acompanhando, mas o momento em que na CPI de ontem foi aprovada a quebra de sigilo bancário dos três. Eles fizeram propaganda, a Tata Werneck, o Cauã Reimond e o Marcelo Tass, eles fizeram propaganda entre 2018 e 2019 para uma empresa de criptomoedas chamada Atlas Quantum. Essa empresa é suspeita de lesar cerca de 200 mil investidores num valor ali, numa pirâmide estimada em 7 bilhões de reais. Então valores muito altos, um número muito alto de investidores prejudicados. O requerimento de quebra de sigilo foi apresentado por esse deputado que está na tela aí, o deputado federal Paulo Bilinski, do PL aqui de São Paulo. A CPI das Pirâmides Financeiras também autorizou o envio dos contratos feitos pela empresa, pela Atlas, com os três, com a Tata Werneck, com o Cauã Reimond e com o Marcelo Tass. Os três foram convocados semana passada para a CPI, mas eles não compareceram, eles conseguiram um habeas corpus emitido pelo STF. E aí diante da exposição dos nomes dos artistas, a equipe da Tata Werneck, por exemplo, se posicionou. E esse posicionamento aí, olha, deu certinho com o tempo do vídeo. E esse posicionamento aí da Tata Werneck também viralizou como uma notícia do portal Metrópolis. Eu vou colocar na tela aqui para vocês a manchete. Deixa eu fechar as publicidades aqui, ó. Na coluna da Fábia Oliveira. Disse o grupo de advogados que representa a Tata Werneck nessa história. Como artista... E aí essa fala sobre a Tata Werneck vale também para o Marcelo Tass, vale para o Cauã Reimond pela essência ali da argumentação de que a Tata não tem culpa nenhuma, segundo os advogados ali. Como artista, ela jamais poderia prever que a empresa se envolveria em fraudes anos depois. Admitir que os artistas sejam punidos por possíveis erros futuros de empresas para as quais tenham feito propaganda e pelas quais sequer continuem contratados significaria o fim da publicidade no Brasil. É o que alega aí principalmente a defesa da Tata Werneck, né? Então, pô... Convenhamos aí, não me parece que eles tinham envolvimento, apesar de serem responsáveis pela publicidade em algum momento aí na história dessa empresa. que aparentemente deu um golpe em muita gente, né?